Vire à esquerda Acabamos Vire à esquerda Boa viagem Vire à esquerda Boa viagem Boa viagem A esquerda Recalculando Boa viagem 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 E a esquerda e o voce continua a ir fechando. E a esquerda e o voce continua a ir fechando. E a esquerda e o voce continua a ir fechando. E a esquerda e o voce continua a ir fechando. E a esquerda e o voce continua a ir fechando. E a esquerda e o voce continua a ir fechando. E a esquerda e o voce continua a ir fechando. E a esquerda e o voce continua a ir fechando. E a esquerda e o voce continua a ir fechando. E a esquerda e o voce continua a ir fechando. E a esquerda e o voce continua a ir fechando. E a esquerda e o voce continua a ir fechando. E a esquerda e o voce continua a ir fechando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui termina o percurso. Tchau. 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 Tchau.